Fomos surpreendidos positivamente com uma importante reunião onde visualizamos através dos nossos representantes políticos uma possibilidade muito real de trazermos uma extensão da ferrovia Norte-Sul para o sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Nós somos muito bem recebidos, vale ressaltar que esta ferrovia já está pronta até Palmas, capital do Tocantins e que já está em fase de licitação da concessão de Maracajú a Cascavel, Cascavel-Guarapuava e Guarapuava-Paranaguá provavelmente até metade do ano. E nós sentimos lá da ministra da Casa Civil, a ministra-chefe Gleisi Hoffmann, uma vontade muito grande para que se tenha uma extensão dessa ferrovia passando pelo sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Ou seja, muito provavelmente uma rota de Cascavel até Chapecó, onde nós estaríamos contemplados com o sudoeste do Paraná. Aí nós colocamos, juntamente com o presidente da ANSOP e o Rogério Benin, a entidade à disposição para que todos os municípios possam participar na construção dessa proposta. Seja uma sinalização positiva, vem aí. Muito positiva, é importante. A ferrovia Norte-Sul é aquela ferrovia que está adequando as bitolas para os trilhos de trens em todo o país, para que nós tenhamos oportunidade de termos ferrovias abertas, livres. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos e defendemos. Eu acredito que no sudoeste do Paraná todos os prefeitos estarão imbuídos por essa causa.